O que é isso? O que é isso? O seu nome guarda o meu pensamento E isso para mim é um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero pedir paz a ela, meu Deus Que ela volte, por favor O seu nome guarda o meu pensamento Isso para mim é um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero pedir paz a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida Meu amor Quero pedir paz a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida Meu amor Quero pedir paz a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Nunca mais eu irei me procurar Nunca mais não consigo nem te olhar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu prefiro até morrer Pra você não volto mais Nunca mais Nunca mais Eu sofri tanto Por lhe dar o meu amor Você não quis Entender a minha dor Me abandonou Quando eu mais precisava de você E agora quer voltar pra mim Nunca mais Nunca mais E nunca mais Em minha vida Eu vou lhe dar O meu perdão Pode chorar Se você quiser Só lhe digo não E nunca mais Você terá O meu sincero E grande amor De mim Você nada mais Terá Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Em minha vida Eu vou lhe dar O meu perdão Pode chorar Se você quiser Só lhe digo não E nunca mais E nunca mais Você terá O meu sincero E grande amor De mim Você nada mais Terá Nunca mais 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 E você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre dizia Quem por último me melhora Chora Pra que chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida Seu eu você vai pagar Entenda Que eu não posso mais Aconselhar Consenso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Se me deixou Sempre sorria Sempre sorria Se meu amor Sorria Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria 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 Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Sorria Quem por último me melhora Sorria 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 Você deve sorria 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 Tak Sorria Você pode sorria Sempre sorria Sempre sorria Sorria choisir Sorria ла E Sorria 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 E aí